Estamos de volta trazendo agora as principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas do dia de hoje Chega a gente notícia que atinge uma das maiores e queridas comunicadoras da história da televisão brasileira Que ao longo de toda sua trajetória brilhou nas telinhas com seu carisma e sucesso ímpar Se destacando e conquistando o coração de milhões de telespectadores Notícia gente, agora acaba repercutindo em veículos da imprensa Chega também pessoal, informações de novos desdobramentos que envolvem o cantor sertanejo Leonardo Que chegou a se manifestar após surgir numa lista gente, chamada lista suja do Ministério do Trabalho e do Emprego Que resumindo pessoal, inclui o nome de empregadores que já tiveram seus trabalhadores em condições análogas à escravidão E bastante abatido, a gente trouxe inclusive o vídeo ainda ontem em que Leonardo chegou a se defender em relação a tudo isso E agora novas informações são divulgadas Chega também, últimas informações a respeito do músico baixista da banda O Traje a Vigor, o Mingau E como muita gente sabe né, precisou ser internado após ser baleado na cabeça E agora novas informações em relação ao seu estado de saúde é divulgada Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir para você, se for novo aqui no Click News Que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações Para receber sempre em primeira mão os novos vídeos E vamos ao que interessa Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolvem o sertanejo Leonardo Que como muita gente sabe, ainda ontem surgiu aí muitas informações que envolvia o nome do sertanejo Onde, segundo publicado pelo portal G1, uma última atualização da lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego Surpreendeu ao acabar incluindo o sertanejo Leonardo Entre os empregadores que submeteram pessoas, trabalhadores a condições análogas à escravidão Emival Eterno da Costa, que é o nome verdadeiro do artista Acabou o pessoal aparecendo na página 17 do documento que contém outros 726 nomes Leonardo foi citado após uma fiscalização em novembro de 2023 Na fazenda Talismã em Jussara, Goiás E na ocasião, seis pessoas, incluindo até mesmo um adolescente de 17 anos Foram encontrados em condições degradantes Caracterizando escravidão contemporânea E aí, rapidamente, a assessoria do cantor informou ao portal G1 Que o caso foi julgado e se refere a uma parte da fazenda Arrendada para outra pessoa Responsável pelo plantio de soja E afirmou ao pessoal que Leonardo Nedes conhecia as práticas de trabalho escravo Ele, inclusive, ainda ontem, por meio das suas redes sociais Acabou publicando um vídeo afirmando que não tinha responsabilidade Sobre os trabalhadores encontrados no local Já que a área alvo da operação estava arrendada para terceiros Não conheço quem os colocou naquelas casinhas E do meu coração eu jamais faria isso Chegou a dizer Leonardo num vídeo publicado no seu Instagram oficial Em meio a isso, gente, coube a sua esposa Poliana Rocha Também acabar se manifestando em meio a essa situação Após o nome do seu marido ganhar os holofotes Em veículos da imprensa no dia de ontem Ela, por meio das suas redes sociais, se manifestou a respeito sobre o assunto Em um gesto de apoio, ela compartilhou o vídeo de Leonardo E seu perfil oficial do Instagram E enfatizou, gente, sua admiração e confiança que tem no marido Abre aspas, onde a luta, a vitória Todos conhecem seu grandioso coração Estou com você sempre, Leonardo Escreveu Poliana, ressaltando, né pessoal A união do casal em meio a essa crise E que eles, né, estão vivenciando Mas e você, o que pensa sobre isso? Acredita aí nas palavras de Leonardo? Deixe sua opinião aqui nos comentários E olha só, gente, novas informações em relação ao estado de saúde do músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau Baixista Do grupo de rock ultraja rigor, acaba sendo divulgada Pra quem não sabe, o músico, né, acabou sendo baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro Em setembro de 2023 E ficou mais de quatro meses internado na UTI Ele então passou por uma cranioplastia Um procedimento que fez a reparação de parte do crânio com uma prótese E agora, pessoal, novas informações são divulgadas em relação à sua saúde Isso porque, de acordo com informações que chegam Após todo esse período, que ele ficou hospitalizado, né A cerca aí de um ano Mingau acabou de receber alta médica do hospital Mingau estava internado no Hospital São Luís Na unidade do Itaim, na Zona Sul de São Paulo E agora, ele deve continuar o tratamento em uma clínica de reabilitação Abre aspas Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui Médicos, enfermeiros e técnicos fisioterapeutas Fonoterapeutas E também o pessoal da segurança e de limpeza Que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar Agora estamos com o planejamento do tratamento elaborado Pelas novas equipes em mãos E vamos encarar essa nova fase com muito carinho Afirmou Isabela, filha do músico, em comunicado E notícia, gente, que chega, que atinge uma das maiores figuras icônicas da televisão brasileira Ana Maria Braga Conhecida por sua jornada na televisão que se iniciou na década de 1980 E o grande salto, né, na carreira de Ana Ocorreu quando ela assumiu o programa Mais Você Que estreou em 99 na Rede Globo de televisão A gente sabe, né, que fora das telinhas Ana Maria Braga também enfrentou desafios pessoais Incluindo batalhas contra difíceis doença Inclusive o câncer O que a tornou uma figura ainda mais Admirada pela sua coragem e determinação Fato é, né, gente, que ao longo de sua carreira Ana Maria Braga, ao lado de seu parceiro Louro José Acumulou milhões de telespectadores que admiram o trabalho da comunicadora Porém, pessoal, Ana Maria Braga Que já se mostrou forte em meio a difíceis doenças Acabou, pessoal, já se mostrou aí visivelmente emocionada Ao relembrar a morte de seu parceiro Tom Veiga Conhecido por interpretar o Louro José E não era apenas, né, gente, um colega de trabalho Mas também um amigo bem próximo E sua partida inesperada Foi, de fato, um golpe duro pra Ana Maria Braga Ana já chegou a descrever a dor da perda Como se fosse a de uma mãe que perde um filho Destacando a proximidade e o carinho que tinha por Tom Veiga Em meio a isso, gente, a apresentadora Acabou aí emocionando o Brasil Durante o seu programa Ela acabou aí, pessoal, prestando uma linda homenagem ao seu amigo Ela mostrou, gente, que Tom Veiga foi eternizado Nessa nova cozinha industrial Que ganhou dos diretores da TV Globo Espaço que recebeu, inclusive, o nome Cozinha Louro José Abre aspas E nós estamos batizando essa cozinha Com um nome muito especial Que é a Cozinha Louro José Em homenagem à lembrança do pai do Louro Mané Que é o Louro José Que muito fez nesses 20 e tantos anos Que esteve aqui na Rede Globo Com a gente E a gente tem muita saudade Falou Ana Emocionada ao vivo Durante o seu programa Que acabou, claro Comovendo, né, gente Os telespectadores E mostrando Que ainda sente muita falta De seu companheiro Emocionada ao vivo